Temos a Maria Clara com o meu short de dormir e fazendo a comidinha, tá uma grande bagunça, mas aqui é enorme, já tem a mesa, o sofá, aqui é a sala, aquela poltrona super aconchegante, vocês não tem noção, aí tem um banheiro aqui Eu realmente gostaria de dizer que eu tô bloqueada aqui no WhatsApp, me desbloqueie por favor, já acabou já o surto O que foi que você me bloqueou? Porque eu comprei um salmão, dizendo que ia fazer um salmão, ela disse que eu não sabia fazer salmão, aí eu peguei, peguei a, ela pegou, pegou mais ainda porque eu peguei a Entendeu? Eu não posso nem pegar uma vez na minha vida, sempre tem que ser ela a pessoa que fica com raiva Você queria continuar a discussão, falando as mesmas coisas, tu não vai parar de falar isso não Vou não Nenhum momento eu fui falar na arrogância, aí eu fiquei chateada Que mentira ela foi, ela já chegou, não sabe fazer salmão, não sabe, vai estragar comida, eu disse eu vou fazer essa porra, minha irmã A pessoa deve tá achando o que? Foi pra alguma coisa de ciúme isso Mas não foi, porque o cara não falou não Mas tu me bloqueia por ciúme também, não tem problema não Tu me bloqueia por tu E aí eu peguei falar só eu, entendeu? Aí eu mando o que eu quero falar e bloqueio pra não ver a resposta Mas sempre dá uma enviada sem querer assim em mim, entendeu? E sempre é um... Tropequei assim ó, aí eu bati meu braço e bati meu pé, aí meu pé ficou inchado, eu fiquei usando essa lompa Olha o velho de hoje ali ó Ui, ui Tome, 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 tome Eu tô com a banda, rosa, migal Tô com o Fernando, com o Maria, é só prazer Onde é que bate, vai batendo por aí Alô, Fernando, eu tive um sonho com você Me escutando Amor, eu tava só brincando Ela tava brincando Ela brincou, foi com tu Ela foi me contra A paz Nós estamos diferentes Viu, pelo menos Estamos diferentes